Vamos lá, garotada! Pra depois poder cantar bem forte esta canção Eu quero te pensar num mundo de amor Num mundo de paz Vai ter dar uma boa risada E todos os dias você vai sentir Pra ficar feliz, vamos sorrir Eu quero te pensar num mundo de amor Num mundo de paz Vai ter dar uma boa risada E todos os dias você vai sentir Pra ficar feliz, vamos sorrir Preste atenção na minha canção É o sonho que eu mais quero Não vai resistir, vai cantar também Bem alto para o mundo inteiro Com esta emoção, muitos se unirão Porque é fácil de cantar Pra começar é só sentir a voz do coração Pra depois poder cantar bem forte esta canção Eu quero te pensar num mundo de amor Num mundo de paz Vai ter dar uma boa risada E todos os dias você vai sentir Pra ficar feliz, vamos sorrir Eu quero te pensar num mundo de amor Num mundo de paz Vai ter dar uma boa risada E todos os dias você vai sentir Pra ficar feliz, vamos sorrir Preste atenção na minha canção É o sonho que eu mais quero É o sonho que eu mais quero Não vai resistir, vai cantar também Bem alto para o mundo inteiro Com esta emoção, muitos se unirão Porque é fácil de cantar Pra começar é só sentir a voz do coração Pra depois poder cantar bem forte esta canção Eu quero te pensar num mundo de amor Num mundo de paz Vai ter dar uma boa risada E todos os dias você vai sentir Pra ficar feliz, vamos sorrir Pra ficar feliz, vamos sorrir Eu quero te pensar num mundo de amor Num mundo de paz Vai ter dar uma boa risada E todos os dias você vai sentir Pra ficar feliz, vamos sorrir Eu quero viver só no mundo de amor No mundo de paz Vai levar uma boa risada E todos os dias Você vai sentir A minha filha só muito